Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Gi está aqui hoje para falar de um recurso chamado recurso de agravo em execução. Esse recurso de agravo em execução está disposto na lei 7.210 de 84, artigo específico que trata sobre isso, artigo 197 da lei de execução penal. Portanto, o recurso chamado de agravo em execução tem como finalidade alterar, modificar ou reestruturar uma decisão proferida pelo juiz da vara de execução penal. Então veja só, todas as vezes que o magistrado da vara de execução penal decidir algo sobre algum assunto específico, seja para remissão de pena, progressão de regime, seja para a própria regressão do regime ou para discutir alguma situação vinculada à execução da pena, o único recurso cabível se chama agravo em execução. Esse recurso está disposto na lei de execução penal e o nome já diz. Se a gente está chamando de agravo em execução, agravo em execução, significa que somente pode ser proferida essa decisão pelo juiz da vara de execução penal. Uma certa vez, em estágio, quando eu estagiava, uma certa juiz, amiga minha, me disse o seguinte, Gislaine, contra a decisão proferida pelo juiz da vara de execução penal, você não precisa ter dúvida, você tem que ter absoluta certeza que o único recurso cabível contra a decisão da vara de execução penal se chama agravo em execução. Então todas as vezes que o juiz da vara de execução penal decidir algo que você, pessoa interessada nos autos de execução penal, não concordar, você não precisa ter nenhuma dúvida relacionada ao recurso que será interposto. Este recurso se chama agravo em execução. Então gravem bem, agravo em execução é o único recurso cabível contra a decisão proferida pelo juiz da vara de execução penal. E aí a gente tem que relembrar alguns pontos vinculados à lei de execução penal. Veja bem, pra existir a execução da pena, é óbvio que tem que existir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Com base na sentença penal condenatória, o magistrado já determina a execução da pena para que aquele preso cumpra a sua medida, que é a pena imposta pelo magistrado. Assim sendo, é possível que aconteça algumas considerações acerca do cumprimento da pena. Vamos imaginar que o réu devidamente preso esteja cumprindo a pena, portanto já está na execução da pena e por algum motivo ele acabou regredindo de regime por uma situação que ele deva ter desempenhado dentro lá da penitenciária. Vamos imaginar que ele participou de um tipo de motim, rebelião ou algo nesse sentido. Vai ter uma regressão. Muito bem, se de repente ele trabalhou, ele também tem direito a algumas garantias. E aí você como advogado, como promotor de justiça, ou seja, fazendo parte dos autos de execução penal, você também tem o direito de recorrer caso não concorde com a decisão proferida pelo juiz da vara de execução penal. Concordando ou não, se você quiser interpor algum recurso contra a decisão proferida pelo juiz da vara de execução penal, o único recurso, gravem bem, é o recurso chamado de agravo em execução. Está disposto na LEP, que é a lei de execução penal, lei 7.210 de 84, especificamente falando no artigo 197 da referida lei. E aí existe uma certa divergência doutrinária com relação ao prazo deste recurso de agravo em execução. A maioria doutrinária e jurisprudencial tem entendido que o prazo segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito, que é o recurso que está disposto no artigo 581 do Código de Processo Penal. Esse recurso reze, ele também, como nós já sabemos, existe o chamado juízo de retratação. Então, seguindo os moldes do recurso em sentido estrito, nós temos que considerar, por maioria doutrinária e jurisprudencial, que adota-se o prazo e o mesmo rito do recurso em sentido estrito para o chamado recurso de agravo em execução. Portanto, o prazo para interpor o recurso de agravo em execução é de 5 dias. Para as razões do recurso de agravo em execução é de 2 dias. Assim sendo, nós temos também que entender para quem será endereçado esse recurso. É óbvio que será endereçado ao mesmo juiz que proferiu a decisão na vara de execução penal. Então, veja bem, se cabe o juízo de retratação, porque nós vamos seguir o rito do recurso em sentido estrito, nós temos que entender que o endereçamento é feito para o mesmo órgão que proferiu a decisão lá na vara de execução penal. E aí, cabe o chamado juízo de retratação por parte do juiz que proferiu a decisão na vara de execução penal. Muito bem, o que nós temos que entender com relação ao agravo em execução é que, enquanto o RESE, que é do artigo 581 do CPP, trabalha com hipóteses em que ainda não ocorreu uma decisão transitada em julgado, vamos imaginar alguns exemplos do RESE. O recurso em sentido estrito pode ser interposto no caso de juiz que pronuncia o réu, no caso de rejeição da denúncia ou queixa. Então, veja, são algumas circunstâncias que ocorrem antes mesmo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por isso que cabe o recurso em sentido estrito. Quando a gente fala de arbitrar fiança, medida de segurança, que são alguns incisos que estão lá no 581 do CPP, nós estamos tratando de circunstâncias que ainda não ocorreu uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A partir do momento que essa sentença penal condenatória transita em julgado, significa que todos os recursos pertinentes a todas as decisões proferidas pelo juiz da vara de execução penal, só tem um único recurso que poderá ser interposto. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que gravar é o seguinte, todas as vezes que existe uma sentença penal condenatória transitada em julgado e a decisão for proferida por um juiz da vara de execução penal, se você que é a parte interessada não estiver contente com a decisão judicial, o único recurso cabível se chama agravo em execução. Você tem que endereçar ao mesmo juiz da vara de execução penal que decidiu sobre aquele assunto específico da execução da pena do réu e também esse mesmo juiz tem o poder de modificar a sua própria decisão. Por quê? Porque cabe o chamado juízo de retratação. O prazo pro agravo em execução é o mesmo do recurso em sentido estrito. É de 5 dias pra interposição e de 2 dias pra apresentação das razões de recurso. Assim sendo, nós temos que considerar que o agravo em execução tem o seu dispositivo legal apenas na lei de execução penal. Então, todas as vezes que você tiver que elaborar um agravo em execução, você tem que ter como base a lei de execução penal. E lá na lei de execução penal, nós temos que utilizar o artigo 197 da LEP pra poder fundamentar a nossa peça chamada agravo em execução. Existem vários exemplos vinculados à lei de execução penal. Veja bem, alguns eu já até citei. Vamos imaginar então uma situação de um réu que esteja cumprindo sua pena e de repente ele tem algum tipo de remissão. Alguma medida que possa alterar a sua progressão de regime. E vamos imaginar que o juiz decidiu pela não progressão de regime. Você como advogado desse réu, você pode recorrer dizendo olha, ele tem direito à progressão de regime. E é por isso que eu estou apresentando o agravo em execução. Por quê? Porque a decisão foi proferida pelo juiz da vara de execução penal. Uma situação bem importante também que a gente tem que destacar aqui é a seguinte. Todas as vezes que a gente fala em agravo em execução, a gente tem que imaginar que em regra não existe o efeito suspensivo. Não existe a regra que não suspende o andamento dos demais atos, das demais decisões, dos demais termos considerados pelo juiz da vara de execução penal. Então essa é a regra. Que não existe o efeito suspensivo. Tá bom? Com relação ao agravo em execução, nós temos então que deixar bem esclarecido. O nosso dispositivo legal é o artigo 197 da lei de execução penal. E o nosso embasamento também se dá neste mesmo sentido. O endereçamento será feito sempre pro juiz da vara de execução penal, porque é contra ele que nós estamos recorrendo, contra a decisão que ele proferiu que nós não estamos contentes com aquela decisão judicial da vara da execução penal. Tranquilo? Destacando o prazo de cinco dias pra interposição. Nós estamos seguindo o mesmo rito do recurso em sentido estrito, por maioria doutrinária e jurisprudencial. E também dois dias para a apresentação das razões de recurso. Tá bom? Pessoal, tomara que vocês tenham entendido. A grava execução é bem simples, bem tranquilo. Tá? É isso que nós temos que aprender. Lá no exame da ordem, às vezes acontece de pedir esse tipo de recurso, já caiu alguns anos e aí pode acontecer de cair novamente. E nós temos que saber que o único recurso cabível contra a decisão proferida pelo juiz da vara de execução penal, não tenha dúvida, é o agravo em execução. Todas as vezes que você lê um caso concreto, que ali estiver definido, que foi proferida uma decisão pelo juiz da vara de execução penal, não tenha dúvida. Sem sobra de dúvidas, o seu recurso a ser interposto se chama agravo em execução. Tudo bem? Então, a Profigir fica por aqui. Me assistam, me curtam, né? Curtam lá, coloca muitos likes, muitos likes lá no meu canal do YouTube. E vamos que vamos. E olha, aproveitem essa quarentena pra vocês estudarem bastante, porque a gente precisa estudar muito. Aproveita, porque agora é a hora, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.